Estas feitas? Toda a alma dessa gente Quem ganhou a utopia? Onde está essa missão? E no seio da tormenta Por não ter um capitão Diz o vento a ironia Vais acordar ou deixar o mar contar? Somos o fruto de um povo Que ao mais se fez um pia E teve o mundo mudar Toda a alma dessa gente Quem ganhou a utopia? Onde está essa missão? E no seio da tormenta Por não ter um capitão Diz o vento a ironia Vais acordar ou deixar o mar contar? Não te deixe levar por aí Estamos cantando pra ver e vencer E o caminho nos faz vozes Antes teve prazer Há dois olhos fazendo a tampa Vem vir à cor do primeiro mar Já andamos a gripe Por não teres naufrega Somos o fruto de um povo Que ao mais se fez um pia E teve o mundo mudar Toda a alma dessa gente Quem ganhou a utopia Onde está essa missão? E no seio da noite Por não ter um capitão Diz o vento a ironia Vais acordar ou deixar o mar contar? Não te deixe levar por aí E perder Estante temer e vencer Se o caminho nos faz vozes Antes teve prazer Há dois olhos fazendo a tampa Vem vir à cor do primeiro mar Já andamos a gripe Por não teres naufrega Vem vir à cor do primeiro mar Vem vir à cor do primeiro mar At Deswegen Eh-oh-ah-pa E-oh-ah-pa Encero-o-ah-pa E na boca Já dá-nos a brilha, tu não quer ir a chuva fregar Tchau